A CIDADE NO BRASIL Nas manhãs de inverno, ser teu cobertor Te cobrir com beijos e amor Ser com um de gelo a deslizar O quente do teu corpo e me queimar Ser a chamar de entregar o teu olhar E o desejo inquieto de te beijar Quero ser desacho no teu dormir Ser cubo do gelo a deslizar Quero ser desacho no teu dormir Ser cubo do gelo a deslizar Quero ser teu beijo, teu respirar Ser o teu sorriso e teu olhar Quero ser teu mundo Fundir teu corpo ao meu Mergulhar sem medo Não beijo teu Ser cubo do gelo a deslizar Sentir tua pele macia Se arrepiar Ser a gota fria Por dias correr Em noites de magia Em noites de magia E de prazer Quero ser desacho no teu dormir Ser cubo do gelo a deslizar Ser cubo do gelo a deslizar Quero ser desacho no teu dormir Ser cubo do gelo a deslizar Ser jugo do gelo a deslizar Compris salt